Conectados na TV Balança, Leandro, Balança, que o negócio não tá fácil. Mostra aqui, na depau de nosso município, o Elan Silva de Souza, o mais conhecido por Cona. A polícia vem investigando, já foi preso, já tem passagem aqui na depau de nosso município. Mostra aqui, mostra aqui, Leandro. Todas essas petecas aqui, segundo a polícia, é do Elan, mais conhecido por Cona. O bárbaro, essa que é a verdade. Tá aqui o distintivo da polícia. Vamos contar, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Tá certo. Tá aqui, o Elan tá revoltado, tá falando treze, tá falando aqui que não é dele, vou perguntar pra ele. Cona, essa droga aqui, é tua ou não? Não é minha não, só me mudisse não, mano. Não é minha não, não me pegaram com essa porcaria não, mano. Não vendo se tem ódio, me mudisse não. Droga não é tua. Não é minha não, mano. Não vendo droga não, eu. Segundo os investigadores, quando você avistou a polícia, correu por quê? Por que você correu? Não sei de nada não, mano. Fui jogar bola, eu. Você tava jogando bola ontem à noite aonde? Lá no campo do Macedão, abaixando lá. Mas o campo do Macedão, não tem mais campo no Macedão? Abaixando. Abaixando o campo do Macedão. É, tava com essa calça. Que mostra aqui. Essa calça aqui, era do Elan. Tava o Cona, na verdade, segundo a polícia, ele estava com essa calça. Mostra aqui. Tava jogando bola, a calça tá molhada, né? Vou perguntar pra ele aqui agora. Cona. É, eu tava jogando pênalti essa calça aqui. Tá jogando bola de calça? Hã? Tava jogando bola de calça? Eu tava jogando os pênaltis lá. Era torneio de pênaltis? É. Ah, só fazia levantar, tá certo. Pra bater na mania, tá aqui a droga. A droga é tua ou não é? Não, mano. De quem é a droga? Não sei de quem é, não, mano. Tava na cueca? Não, não, não tenho droga, não. Só tá com essas porcaria, não, mano. Nada a ver contigo a droga? Tenho nada a ver com isso daí, não. E quem colocou a droga em você? Não sei, não, mano. Mas isso daí não é meu, não. E de quem é? Não é teu? Tem que dizer, olha, Marcelo, a droga não é minha, é do fulano. Foi ele que colocou a droga. Quem foi que colocou a droga? Mano, não tenho nada a ver com essa parada aí, não. Eu sei o que eu tenho a dizer. Não pegaram por nada, não, mano. Tá certo. Tá aí pra você acompanhando o nosso programa. Tá aqui a droga, tá aqui o Cona, o Bárbaro. Essa que é a verdade. Tá aqui o delegado de polícia, doutor Edjalmo Nogueira. Todo estiloso delegado. O Cona, mais uma vez, preso. Já é velho conhecido da polícia. E agora vai ficar novamente à disposição da justiça. Positivo. O Cona, novamente, está preso. Foi preso em 2016 pelo crime de tráfico e associação ao tráfico, juntamente com o comparsa dele, o Raiusso. Raiusso, hoje, segundo o que ele mesmo falou, está morto. Foi continuar no mundo do crime e acabou levando o pior. Cona, ontem, foi preso pela polícia civil, pelos investigadores carioca e Portela. E hoje vai ser lavrado o alto de prisão em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. Tendo em vista que com o Cona foram encontradas 13 papelotes de substância torpecentes, popularmente conhecido por maconha. Vai ficar aguardando o procedimento na delegacia de polícia civil, que será comunicado ao poder judiciário esse procedimento. E enquanto não há vagas no sistema penal, ficará aqui na delegacia, em uma das celas. Tão logo apareçam essas vagas, providenciaremos a transferência de Cona. Agora, delegado, o Cona aqui, o bárbaro, ele fala, Marcelo, essa droga não é minha, eu estava jogando futebol. Tudo é invenção, na verdade. Positivo. É o direito dele de negar os fatos, mas a materialidade está aí, 13 papelotes de substância, indícios de autoria suficientes. Tendo em vista que Cona já estava sendo monitorado, principalmente nesse período do Arraial de Santo Antônio. Tendo em vista que é o momento que eles mais se aproveitam para fazer o seu comércio ilegal de entorpecentes. Mas, desta vez, Cona passará o Arraial de Santo Antônio atrás das grades. Tá certo. Tá aí pra você, delegado de polícia. Chega aqui, Cona. Mais uma vez. Carioca. Chega aqui ao lado do Carioca. Tá aqui o Carioca ao lado do Cona. O Cona foi pego aqui com a droga. 13 papelotes de maconha. Cona. Tá aqui o investigador. Mostra aqui o delegado. Mostra o delegado aqui. Tá aqui o delegado. Tá aqui o Cona. Foi preso. Cadê a foto? A última passagem do Cona aí. Nessa última foto aqui, dá pra ver. Mostra aí, né? Tava mais gordinho, né? Tava mais gordinho nessa última foto. Agora tá mais magro. Aí o Cona. Tava jogando, na verdade, agora ele é atleta. Tava jogando futebol. Essa que é a verdade. Ontem foi preso no futebol. Tá aqui o Carioca. Cona, a droga é sua ou não? Não é minha não, mano. Essa droga não. Ei, eu sou é um pra me assumir meu bagulho. Mas isso daí, ó, isso daí não foi pego com essa porcaria, não, mano. Eu sou é um pra me assumir. Mas eu vou assumir uma parada que eu não fiz, mano. Não vou assumir, não, que não foi eu, mano. Aí, tá aí. Tá aí o Cona falando com a nossa produção. Tá aqui o Carioca. Sempre assim, vão negar, né, Carioca? A polícia fazendo seu trabalho e o Cona agora vai ficar à disposição da justiça. É verdade. Vai ficar à disposição da justiça, como a autoridade policial passou aí. Agora, Marcelo, eu faço a pergunta pra ele. Por que que ele correu da polícia quando ele viu que tava sendo monitorado no escuro? Se não deve nada, não devia ter corrido da polícia. E quando foi abordado, começou a fazer escândalo. Pelo amor de Deus, não é minha essa droga. Ele mesmo se entregou antes de achar a droga. Quando a revista pessoal dentro da cueca, perto dos órgãos genitais, tava uma sacola. Por que isso? Me explica, eu queria entender isso. E aí, após isso, a gente foi na residência dele, pegar o documento dele e a moto dele tava na rua. Quando a gente foi ver, tava totalmente descaracterizada. E a gente tá apresentando também a moto pra ir pro departamento de trânsito também. Agora, Carioca, o Cona já vinha sendo monitorado, né? Segundo ele, ele tava jogando uma partida de futebol ontem, quando foi abordado. É, agora eu pergunto de novo pra ele, Marcelo. Como é que ele tava jogando? Se ele passou por dentro do motel, seduções, que a gente pegou. Ele no aeroporto ali fora. E quando ele viu a gente, ele correu. Não tava, Marcelo. Me desculpa, ele é um mentiroso. Tá? E ele tem que ter mais caráter e assumir as coisas dele. Agora, Cona, já viu uma mentira aqui? Por quê? Foi preso aonde? No aeroporto velho, saindo do motel. Ele passou por dentro do motel. Ele devia fazer alguma entrega naquele momento. E a gente monitorando ele. Desde a residência dele. Tá certo. Passou do motel. Cona, você falou que tava jogando futebol lá? Fui só em casa, mano, pra deixar a moto pra mim ir embora. Pra mim pegar mototáxi. Na principal, lá, perto do motel, lá, naquela rua lá, que lá passa mais mototáxi que era pra mim ir embora. Tá certo. Passou mototáxi, passou a polícia. O Cona foi abordado, foi encontrado a droga e agora vai ficar à disposição da justiça pra você que acompanha o nosso programa. Mais um trabalho realizado. O Cona, com muita droga, mostra aqui a cueca, ele deve ser grande, né? Porque é muita droga. Muita droga pro Cona, mas o Cona, ele tá até sorrindo agora. Ele sorriu agora. Cona, mas tu usa a cueca, não usa? Usa, mano. Mas eles não pegaram isso comigo, não, mano. Pegaram com você, não. Tá certo. Tá aí, o Cona vai ficar à disposição da justiça agora. Vai ficar uma boa temporada. O Sob, que o teu compasso aí meteram fogo nele? Mano, o negócio é dele pra lá, não tenho nada a ver com ele, eu não tenho nada a ver com esse bicho aí. Naquele dia eu fui preso lá, mano, naquele tempo lá foi laranjada, mano, que me deram. Foi laranjada aquela vez? E agora de novo? Eu não tenho nada a ver não, mano, só isso que eu tenho a falar. Carioca, tá aqui o Cona tá negando, fala que a droga não é dele, que foi laranjada, mas a cueca do Cona é grande, né, Carioca? É, outra pergunta, é, com certeza, tava no saco plástico, até o saco plástico branco aí, tava amarrado. Agora eu pergunto, pergunte pra ele de novo se ele já deixou de se associar ao FDN, porque na época eles eram associados ao FDN. E pergunte pra ele que ele tá morrendo de medo, sabe porque ele tá agoniado? Porque ele não pode ir ao presídio, porque ele tá devendo dinheiro, droga lá no presídio. É por isso que ele tá agoniado aqui, querendo ir embora. Tá devendo droga no presídio, Cona? Rapaz, não sei de nada não, mano. Pastor, fazia parte aí do FDN, Família do Norte? Tenho nada a ver com isso não, mano, eu, não tenho nada a ver com essa merda aí não. Tá aí, tá aí, vai ficar à disposição da justiça, o Cona tá preso, a polícia fazendo o seu trabalho, o nosso programa aqui é em cima do nosso, balança, Leandro, balança que o negócio não foi fácil, foi muita droga encontrada na cueca do Cona pra você que acompanha o nosso programa. Vale alertar pra você de casa, além dessa droga aqui, e essa calça pesada aqui de Botão, o Cona correu muito, correu muito, mas a polícia deu o bote agora, vai ficar à disposição da justiça pra você que acompanha.